Essa carga foi recuperada aqui em Goiás. Detalhe, era tudo iPhone 12. Nós vamos conversar agora com o delegado Diego Barreira, já está comigo aqui, meu amigo, Diogo. Engoli aqui o Ei. Diogo Barreira está comigo aqui, que eu já vou começar parabenizando a polícia do nosso estado. Sabe por quê? Os caras acham que podem fazer a bagunça aqui e não é bem assim não. Primeiro, meu irmão, parabéns pelo trabalho, parabéns por essa recuperação, até porque é uma carga valiosíssima, né? Boa noite. Boa noite. A polícia prendeu em flagrante, né, na data de hoje e semana passada, dois integrantes de uma associação criminosa que estavam comercializando esses produtos roubados aqui em Goiás. E essa carga foi roubada no estado de São Paulo e a gente estava monitorando. Soubemos que estava sendo vendido aqui por comerciantes aqui em Goiânia, na região do João Braz, em Goiânia, e na cidade de Iporá. Delegado, a gente está vendo ali que tem até um equipamento, possivelmente pela quantidade de telefones e, naturalmente, o valor dessa carga. A gente percebe que tem ali o tal do capetinha, né, que era para justamente tentar bloquear o sinal ali de GPS de satélite do caminhão, né? Exatamente. Esses capetinhas são utilizados, eles compram esse equipamento no Paraguai, geralmente, e aqui eles usam ele para tirar o sinal de rastreamento, né, dos caminhões e da carga. Principalmente cargas caras, como essas de iPhone, né, que são elementos de grande valor agregado. Isso, delegado. Agora, a polícia consegue encontrar parte dessa carga aqui em Goiânia e a outra parte em outra cidade, aqui na região metropolitana. E a polícia prendeu só quem estava com o celular ou quem estava comprando também? A gente prendeu só quem estava comprando esse celular, na verdade, quem estava comercializando. Comercializando já, né? Que vão responder pelos crimes de receptação qualificada, com pena de 3 a 8 anos. Mas também as pessoas que forem lá comprar, também podem responder pelo crime de receptação simples, uma pena de 1 a 4 anos de reclusão. Agora, doutor, estou vendo aquela foto ali, tem uma nota fiscal. Que nota que aquela ali não é, possivelmente, da carga? É, não, é, não. Essa nota aí é nota fria também. Eles sempre dão um jeito, né, delegado? Tá, exatamente. Agora, doutor, para onde que esses celulares iam ser levados e eles, assim, distribuídos? Em alguma região comercial aqui da capital, região metropolitana? É, a gente está em levantamentos ainda, mas a princípio seria na região do camelódromo ali, de Campinas. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Doutor, queria que o senhor orientasse o nosso telespectador com relação a isso, né? Para chegar no local, buscar uma nota, tentar verificar. Eu sei que até é difícil também, para quem vai comprar ali, porque geralmente algumas empresas até tem a nota e consegue esfriar tudo isso. Aliás, consegue esquentar tudo isso aí com nota da própria empresa. Mas tem que tomar muito cuidado, né, meu irmão? Tem que tomar muito cuidado e desconfiar do preço, porque muitas vezes eles estão vendendo por um preço inferior, o preço de mercado, né? Um telefone desse era em torno de 5 mil reais no mercado. Eles iam vender por 4, 3,5 mil, né? Então, possivelmente, iam fornecer a nota falsa e alguns nem notam a fornecer para as pessoas. E muita gente compra, cai nesse golpe, né? Exatamente. Doutor, muito obrigado e mais uma vez parabéns pelo excelente trabalho do senhor aí. E sempre que tiver novidade, seja muito bem-vindo ao Cidade Alerta. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.